Então, na Sinautas, agora há pouco acabou a reunião entre o vice de Finanças, Michel Levy, e o presidente do CSKA. O CSKA assinou, já disse que aceitou os valores do Flamengo. A tendência é que amanhã ocorra a reunião que finalize o Wagner Love, assine o contrato com o Flamengo, e ele volte já para o Brasil como jogador do Flamengo. O jogador foi fundamental nessa negociação. Ele, depois de seis anos na Rússia, disse para o presidente que quer voltar ao Brasil, quer voltar ao Flamengo, o time dele é de coração. E esse bom relacionamento que ele tem com o presidente do CSKA foi fundamental nesse diálogo entre o Flamengo e o CSKA, para a volta dele ao clube. Outra coisa fundamental foi a negociação do Thiago Inés para o Fluminense. A ida dele para o Fluminense abriu parte da verba para o Flamengo investir no Wagner Love, na vinda do Wagner Love. Está praticamente certo. O torcedor do Flamengo começa a ficar mais feliz, né? O Flamengo olhou o bom sucesso na estreia. Amanhã tem a partida contra o Real Potosí. O Flamengo acabou de contratar o Marco Gonzalez, e ao que tudo indica, acertou com o Love. Então, o torcedor do Flamengo começa a ficar mais animado para essa temporada fundamental para o Flamengo.